Podem me chamar Podem me explicar e até chorir e até chorar Podem mesmo imaginar o que é melhor e exparecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais, mais você e eu Eu sou mais, mais você e eu Eu sou mais, mais você e eu Podem me chamar e me pedir e me rogar Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar-me-lhe hoje festa saluar E eu não vou ir, melhor me pedir e não vou ir, não quero ir Também podem me explicar e até chorir e até chorar Podem mesmo imaginar o que é melhor e exparecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais, mais você e eu Eu sou mais, mais você e eu Eu sou mais, mais você e eu Eu sou mais, mais eu Eu sou mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto